Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro. Aqui estamos com mais um programa, Clube da Fraternidade. E hoje eu tenho a satisfação de ter junto conosco a nossa companheira Célia Godói, e voluntária da nossa casa, já de longa data, e que vai participar conosco ativamente. É sempre bom ter uma pessoa que pode cooperar com as nossas atividades. E a Célia vem de longe, mas está sempre conosco aqui, trabalhando. Então, a nossa... Boas-vindas ao nosso programa, Célia. Seja muito bem-vinda. Então, obrigada, né, querido amigo Vitorino. E obrigada a vocês pelo carinho, pela audiência. Boa tarde a todos. E o longe não existe pra quem faz o que gosta, né? E como nós já aprendemos, cada um faz um pouquinho e logo tudo fica pronto. É parte de uma música da nossa querida tia Vilma. Então, se a gente faz com carinho, a gente vem cantarolando e logo, logo aqui chegamos, né? Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela audiência. Que bom, né? Então, nós estamos aqui nas redes sociais. E a Célia está nos assessorando aqui nessa questão aqui dos equipamentos. Nós estamos no WhatsApp, no 21-984-86-7633. Manda uma mensagem pra nós, pra nós trocarmos informações. Podemos também receber as suas informações através do telefone 21-3386-1400. E hoje com a nossa Sheila, atendendo lá as ligações. E por e-mail também, vocês podem nos enviar as informações, as mensagens, as sugestões, as críticas, através do faleconosco, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. É importante pra nós, o que que tá bom, o que que precisa ser melhorado, o que que você gostou, o que que você não gostou. Informa pra gente e nós vamos tomando as providências necessárias. Porque o nosso programa é exatamente prestar contas e atender as expectativas dos nossos ouvintes. E em particular, os companheiros do Clube da Fraternidade, que são os mantenedores da nossa programação espírita. Ainda na semana passada, nós falávamos aqui da nossa situação financeira. E é muito comum, a gente escuta nos locais onde a gente vai, e as pessoas nos dizem, mas Vitorino, de novo, pedindo? A rádio só sabe pedir. Eu digo, olha, realmente a rádio pede, porque ainda não há consciência plena nos nossos companheiros espíritas e nos simpatizantes, da importância da rádio. E ao longo desta semana, nós tivemos uma série de programas diferentes com o intuito de esclarecer realmente a importância da rádio para as pessoas. Tivemos aqui ouvintes que puderam comparecer, deram seus depoimentos, e foi muito importante. Com relação ao déficit de fevereiro, nós percebemos que vem havendo uma redução de contribuições muito grandes. Então, com essa nova campanha, essa semana em particular, nós tivemos 153 novos inscritos. Isso é uma benção, né, Vitorino? Em uma semana, a gente vem pedindo, vem solicitando. Agora, o curioso é que essas pessoas só vão receber o boleto no mês que vem, porque é uma questão do banco. Tem que mandar a listagem para o banco, o banco tem a data certa de emitir os boletos, então eles só vão poder contribuir a partir do mês que vem. E lá no banco, as pessoas também têm que estar atentas, porque eles colocam no DDA, é uma sigla de uma atividade que eles colocam lá, de tal maneira que o boleto acaba não indo para as pessoas. Então, se a pessoa não recebe o seu boleto, a primeira providência é ligar para nós, para nos informar. Liga para o 3386, o 1422, e o nosso funcionário cristiano vai receber a sua informação e nós vamos apurar. Mas a grande maioria das pessoas que não recebem o seu boleto pelo correio, nós temos percebido que tem estado no DDA. E se o correntista não vai ao seu banco, lá com o seu gerente, para retirar do DDA, o boleto não vai chegar para a pessoa. Então, isso é um detalhe importante. Nós sabemos que é um contratempo, a gente tem que ir no banco, falar com o gerente, mas não existe hoje uma maneira que a rádio possa resolver, a não ser assim, porque isso é uma norma do banco. E é do Banco Central, inclusive. É uma regra de todo o sistema bancário. Mas, Vitorino, enquanto você fala, me ocorreu, eu me lembrei de uma situação. Por exemplo, se você mora em Niterói, lá nós temos na Coronel Gomes Machado, número 140, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, um ponto de arrecadação. Perfeito. Então, enquanto você não recebe o boleto, mas você está interessado, quer colaborar, e nós temos urgência, e mora em Niterói, dá um pulinho lá. Quem mora aqui no Rio, algumas casas espíritas, você pode perguntar na sua casa espírita, pode ser que ela seja também um ponto de arrecadação, e a gente não sabe. Então, eu acho que vale a pena. Nós temos alguns pontos, esses são os tradicionais, o de Niterói, temos outros locais, mas nós temos dado realmente preferência, isso é num caso excepcional. Excepcional, isso mesmo. Porque a preferência do boleto, é que primeiro, entra pelo sistema bancário, o sistema totalmente contabilizado, para nós, nos facilita bastante. E a assistência também, Paulo de Tarso, também lá no centro do Rio, é um ponto de arrecadação. É emergência, né? Exatamente. Nós estamos tentando evitar, porque através do boleto, eu passo a ter o cadastro de todas as pessoas, com todas as informações. Então, por exemplo, no aniversário, as pessoas recebem uma cartinha, assinada, uma pequena mensagem, um agradecimento nosso, são pequenos mimos, que a gente pode fazer. Faz bem a alma. E quando a pessoa simplesmente deposita, a gente não tem como complementar. O ideal é que a gente estivesse, todos contribuindo através do boleto, ou pelo menos, que estejam cadastrados, e informando que não quer o boleto, que vai fazer o depósito direto. Porque o depósito avulso também pode ser feito. Então, no site, nós temos todas essas informações, de tal maneira, que lá estão as contas, a maneira de proceder, facilita bastante. Casas lotéricas também, que nós temos conta na Caixa Econômica, a pessoa pode chegar na Casa Lotérica, e fazer o depósito para a Rádio Rio de Janeiro. Que bom. Mas, volto a dizer, dê preferência a se cadastrar ao clube, para que receba o boleto, e aí fica muito mais fácil, para a gente poder interagir, nessa nossa sistemática do clube. E é importante, porque lá naquele momento, eu também falei, que nós só tínhamos recebido, 39% dos boletos, e isso realmente preocupou, no mês passado. Neste mês, hoje nós estamos no dia 14, e dia útil, me parece que hoje é o sexto, sétimo dia útil, e nós estamos já com os 39%, que no mês passado foi o mês todo. Então, isso mostra, que as pessoas estão entendendo, estão contribuindo, estão participando, e isso nos mostra, que as metas deste mês, nós devemos atingir, e eu tenho certeza, que a gente vai chegar lá. E aproveitando, essa prestação de contas, nós vamos agradecer aqui, eu já falei nela, a assistência cristã espírita, Paulo de Tarso, ela fez aquele seu almoço tradicional, e fez uma coleta lá, com várias pessoas, e já nos entregou, está aqui a contribuição, através da nossa companheira, da Lá Silvani, então, o nosso agradecimento, a todos aqueles, que estiveram lá, no almoço, da assistência, Paulo de Tarso, participaram, da palestra, comeram o seu almoço, fizeram a sua refeição, e ainda assim, contribuíram conosco também, e eu aproveito, para dizer, que a assistência, também passa, por uma crise, maior ainda, do que a da rádio, então, a assistência, o próprio nome diz, para assistir as pessoas, nós contamos, com a caridade de todos, então, é um trabalho, muito importante, feito lá, pelos nossos companheiros, e que a gente pede, que ajudem também, que contribuem, contribuam, lá com a assistência, cristão e espírita, Paulo de Tarso, e fica aqui, registrado, o nosso agradecimento, e também, queremos agradecer, ao pessoal, os nossos companheiros, eu nunca me lembro, o seu, me perdoem, na próxima vez, eu não vou esquecer, a equipe de Nilópolis, capitaneada, aqui, pelo nosso conselheiro, Lidienio, que regularmente, traz as doações, também, algumas através, de boletos, contribuições voluntárias, e este ano, também aqui, com uma doação, do ENEF de Nilópolis, que muito, nos alegra, porque o ENEF, é uma reunião, das famílias, no período do carnaval, e existe uma preparação, não é mesmo? É um trabalho intenso, é um trabalho intenso, e isso também, demonstra aqui, o carinho, das pessoas conosco, hoje, eu não vou ler os nomes, que são muitos nomes, mas fica aqui, o nosso agradecimento, aos companheiros de Nilópolis, Lidienio, prestou contas, aqui para nós, como sempre tem feito, com muito carinho, a todos, o nosso agradecimento, de coração. Ô Vitorino, aqui o nosso ouvinte, Pedro César, de São Gonçalo, pergunta, o que é BBA, com relação aos boletos, por favor, para você explicar novamente. DDA, é de dado, né? Isso. Depósito Direto Autorizado, se não me falha a memória, é essa sigla, é o seguinte, qualquer conta que bata no banco, o banco coloca nessa conta DDA, e você autoriza o débito na sua conta, enquanto você não autoriza, aquele débito fica em aberto, e é o que tem acontecido com os boletos, e muitas vezes, quando a gente vai ao gerente, existem várias demandas lá, registradas em DDA, e aí você autoriza aquelas que realmente você acha que deve autorizar, e as demais, você pode cancelar. No nosso caso, a gente pede que cancele, porque aí você passa a receber o seu boleto. Sim. E vamos aproveitar, Célia, que você já está olhando aí a nossa rede, os nossos companheiros, vamos ter um retorno aqui, como é que nós estamos? Então, nós queremos agradecer a todos vocês, a Shirley Santos, a Sandra Sampaio, a Dilson Toledo, a Sheila Falete, Bento Orlando, o Paulo César, e a Cristiane Veiga, a Fátima Soriano, também de Oliveira, agradecemos a audiência, e todos estão dizendo assim, já curti, e já compartilhei. Fundamental para nós. E pelo WhatsApp, nós temos novamente o Pedro César, que você deu a explicação agora, e o Guilherme de Vila da Penha. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, companheiros, e vamos em frente. E a Célia tem aqui uma lembrança, de um convite para os companheiros do Clube da Fraternidade. É um convite especial, principalmente aos participantes do Clube da Fraternidade. Amanhã tem a estreia, a reestreia da peça Bezerra de Menezes, O Musical, dia 16. O desconto no ingresso, para você que é do Clube da Fraternidade, vai haver um desconto. Então, é importante que você leve um boleto de 2019. E também teremos a distribuição de brindes, aquela caneca, chaveiro, uma revista. E você também poderá fazer a sua inscrição para mantenedor e fazer atualização. Então, quando você chegar lá, você que ainda não é participante, que não é colaborador do Clube da Fraternidade, nós teremos lá companheiros da rádio preparados para aceitar a sua inscrição e também para você fazer atualizações, que é importante, né, Vitorino? Você acabou de falar. Número de telefone, endereço, para a gente manter sempre esse contato com você. Ok, então, todos convidados. O teatro está lá pronto para nos receber ali na Tijuca e o Kaique, como sempre, um companheirão participando conosco da campanha de contribuição para a nossa rádio Rio de Janeiro. Nesse contexto, eu trouxe aqui uma pequena reflexão para que a gente possa entender a importância do nosso trabalho e o porquê que a gente tanto pede a contribuição de todos. Todas as nossas atividades aqui, como encarnados, espíritos encarnados na Terra, ela nos pede que a gente trabalhe no plano material, mas não podemos esquecer o plano espiritual. e esse plano ele se manifesta dentro de nós especificamente. Então, existe uma passagem muito interessante, uma página do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, é a lição 133, que tendes, e em Marcos, capítulo 8, versículo 5, há o registro, Quantos pães tendes? E disseram-lhe, sete. Então, Jesus pergunta, naquele momento famoso em que a multidão está lá, faminta, reunida, já tinha divulgado a sua palavra, mas havia necessidade também do pão material, do alimento. As pessoas ficaram muito tempo lá. Então, essa pergunta, ela mostra a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Jesus, ele poderia, certamente, ter feito a multiplicação dos pães sozinho, materializava tudo sem nenhuma dificuldade, acredito eu. Perfeito. Mas, ele quis mostrar a necessidade do concurso de cada um de nós. Então, essa imagem, ela é muito interessante, que ela nos leva a meditar de quanto o impositivo da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. As palavras do Emmanuel, que ele está mostrando para a gente, quanto é importante que nós cooperemos com o trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus e, no nosso caso, especificamente, da doutrina dos Espíritos, como ela é importante. Se nós já entendemos isso, nós temos esse compromisso. E ainda o Emmanuel, ele pergunta, poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? então, o elemento principal é a boa vontade. Se nós temos boa vontade, a gente consegue. Eu me recordo, numa das vezes aqui, já lembrei, já contei, de uma senhora que pegou o seu verdadeiro óbulo da viúva. Encaminhou R$ 50,00 aqui para a nossa instituição, para a nossa rádio e deixou de comprar o remédio. imediatamente nós tentamos devolver o dinheiro para ela e ela falou, não, não, esse mês eu vou ficar sem o remédio, mas eu vou contribuir. Este tipo de sacrifício, a gente se sensibiliza, mas não é esse o sacrifício que a gente quer e não é esse certamente o que Jesus quer. E que deve fazer, né? Exatamente. Então, o remédio, a vida material, ela é importante. O espírito tem o seu corpo para progredir. Perfeito. E em determinados momentos nós precisamos da medicação para cuidar do corpo para que o espírito evolua através desse corpo. Então, nós não queremos sacrifícios, nós não queremos ninguém chegando a este ponto de dar o que não pode. Todos nós podemos dar alguma coisa. E aqui o Emmanuel nos lembra bem. Boa vontade é a primeira coisa. Se eu tenho boa vontade, o caminho vai acontecer. E aqui, ainda, né? com essa colocação do Emmanuel, nós vemos que saciar a fome, ela é importante naquele momento. Mas a fome maior é de paz, é de reconforto. Então, o mestre continua perguntando, o que tem para oferecer? Se você oferece alguma coisa, ele vai multiplicar isso quantas vezes forem necessárias para atender a todos. Então, nenhum de nós é tão carente que não possa dar, como ele coloca aqui o Emmanuel, uma reduzida migalha do nosso esforço próprio. Então, com isso, Jesus, o nosso mestre, vai fazer o resto. Então, a boa vontade é fundamental e eu garanto a vocês que aqui na rádio todos nós temos muita boa vontade. Muitas vezes não somos capazes de colocar na prática tudo aquilo que a gente pretende. Então, não há ninguém aqui que não tenha boa vontade. Os companheiros do Clube da Fraternidade, todos têm boa vontade. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões para que a gente possa realmente permitir que a espiritualidade maior contribua com a sua parte capitaneada por Jesus e a gente conseguir chegar a sanar tudo. E também, Vitorino, quando você falou nessa questão da boa vontade, se você já colabora com o que você pode, não se preocupe, você tem outros meios de colaborar. Você pode ligar para uma amiga, você pode falar sobre a rádio, você pode falar sobre a programação, da importância da rádio na vida das pessoas. Nós sabemos que no interior muitas pessoas estão em hospitais ou pessoas estão acamadas, principalmente no interior de Minas. Então, você pode falar com esses companheiros no seu grupo de amigas, né? Nós mulheres, então, temos os nossos grupos de amigas e fazer a colaboração, falar sobre a rádio. Quando você tem essa boa vontade, esse tipo de boa vontade, com certeza vai render. Não é? Também é uma forma de ajudar. De ajudar. Uma forma de ajudar. E dizer para as pessoas, a rádio está no 1400 AM, sintoniza. 24 horas no ar. Entra no site. Isso. Vai lá ver a nossa programação. no celular hoje, no smartphone, também pode assistir. Quer dizer, então, não sintoniza pelo rádio, mas consegue pelo celular, em qualquer lugar do mundo. Isso. Então, pode continuar contactando conosco. E a outra coisa que eu tenho sempre lembrado, traz mais um contribuinte. Isso. Então, além de divulgar, que é importantíssimo, é o primeiro passo, dessas pessoas que conhecem, que podem contribuir, que passem a ser um contribuinte para fortalecer o que nós chamamos a corrente do bem. É. Para ser mais um elo forte nessa nossa corrente para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Agora, eu não posso contribuir. Eu não tenho capacidade. A gente sabe que tem gente que realmente, como aquela senhora, não queremos sacrifício. Mas todos podem fazer uma coisa que é fundamental para nós. Orem por nós. olhem pelos funcionários, olhem pelos voluntários, para que a gente possa realmente continuar. Então, agradecendo a todos, nós estamos finalizando, dizendo, estamos juntos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.